Olá, aqui é a Amanda, nutricionista e especialista em fitoterápicos. Neste vídeo, vou falar sobre a Lozna, suas indicações, formas de usar, contraindicações e efeitos adversos. Também conhecida como absinto, é nativa da Europa, Ásia e Norte da África, mas também pode ser encontrada nas Américas do Norte e do Sul. É comumente cultivada para uso medicinal e na produção de vinhos e licores. O seu nome científico é Artemisia absintium. É indicada como auxiliar no tratamento de problemas na vesícula biliar, má digestão, perda do apetite, ou problemas intestinais. Além de ser consumida como chá, a Lozna pode ser utilizada para fazer compressas, que são aplicadas diretamente na pele, especialmente em casos de gota, artrite, reumatismo e contusões. Outros benefícios são Desintoxicante Elimina o excesso de toxinas acumuladas no organismo, facilitando o processo de emagrecimento e evitando o envelhecimento precoce. Hepato-protetora Atua também no tratamento de problemas no fígado e na vesícula biliar. Colagoga O seu uso acarreta no aumento da produção de bile pelo fígado, protegendo-o de problemas digestivos. Emenagoga Estimula o fluxo sanguíneo na região pélvica e no útero, ajudando a provocar a menstruação. Antiviral Devido às suas propriedades, é utilizado como auxiliar no tratamento de infecções virais. Vermífuga Contém propriedades capazes de combater verminoses e parasitoses. A forma de usar é através de infusão com, uma colher, de chá, da planta em 150 ml de água fervente. Tomar uma xícara do chá, até duas vezes ao dia. O ideal é não adoçar, porém, se preferir com o sabor mais adocicado, você poderá adicionar um pouquinho de mel puro ao invés do açúcar refinado, a fim de aproveitar melhor suas propriedades. Não deve ser utilizada durante a gravidez e amamentação, por pessoas que tenham alergia alosna, ou porferia, doenças nos rins, epilepsia, ou problemas no fígado, gastrite e úlcera. Em doses elevadas pode provocar alucinações, agitação, tremores, alteração na percepção do tempo, aumento da pressão cardíaca, euforia, náuseas e vômitos. Gostou? Então acompanhe a gente nas redes sociais. Curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias, de segunda a sexta. Obrigada por assistir. Fitochás, o mundo natural. Fitochás, o mundo natural.